ele fala que se o seu Flamengo deixa essa equipe jogar até o fim do Carioca o nível do campeonato é muito baixo tem a questão contratual eles serão obrigados em determinado momento a colocar os titulares e além disso tem uma outra questão é preciso o ritmo de jogo e a competição que está rolando é essa, então eu acho que vão ter que colocar os caras para jogar acho que o que dá para fazer é administrar isso aí não precisa colocar em muitos jogos, a não ser que sejam impedidos pela questão contratual da televisão e sinceramente eu não sei ainda como funciona eu não entendi muito bem isso não, estou tentando entender